Sul Mato Grossense está pagando menos pelo quilo da carne. Após disparar na pandemia, o preço da carne bovina mostra sinais de alívio no bolso do consumidor. Houve queda acumulada de 35% no valor de mercado da carne bovina de janeiro até agora, o que pressiona para uma redução no valor da rouba do boi gordo. No entanto, a diminuição no campo não foi refletida na sua totalidade no preço final para o consumidor. Ou seja, os açougues têm significativa margem para reduzir o preço da carne. Hoje nós temos patamares de rouba a R$ 210, ao passo que nós já vimos a R$ 300 no ano passado. Então essa queda de preço para o produtor tende a chegar para o consumidor. Só que tem demorado um pouco para chegar esse valor para o consumidor, um valor mais atrativo, mas é isso que nós precisamos, um preço menor para o consumidor para que haja um maior consumo. O principal fator por trás da trégua nos preços é que neste ano a maior oferta disponível no mercado interno. Por um lado nós temos bastante animais gordos aptos ao abate, então nós temos uma oferta grande de animais e na outra ponta nós temos uma diminuição do consumo. Isso era em virtude dos preços altos da carne vermelha, mas que estão recuando, está ficando atrativo para o consumidor e a nossa expectativa é que a gente possa reequilibrar esse mercado. Neste açougue, alguns cortes estão bem mais em conta. A capa do colchão mole, por exemplo, custa hoje R$ 28,90 ao quilo e o patinho R$ 29,49. Já a tão polêmica picanha sai por R$ 59,90 ao quilo. José veio fazer a compra para o churrasco. Devido ao preço, deu uma melhorada, né? Então anima mais a gente estar comprando a carne bovina, que melhorou os preços bem. Mandioca, farofa e agora a carne. Com a queda nos preços está bem mais fácil para o sul matogrossense fazer aquele churrasco. Mas antes de qualquer compra é preciso pesquisar. Hoje do jeito que está as coisas a gente está meio que diminuindo, comprando mais em conta, procurando as promoções, que é a cesta da carne, né? Aí a gente compra muito frango, muita linguiça e vai se ajeitando como pode. Nós lançamos uma campanha, Pesquise e Coma Mais, né? Que era para pesquisar, porque tem lugares com preços mais altos, outros com preços mais baixos. E alertando a população justamente isso, que tem espaço para redução do preço da carne bovina e que ela possa fazer essa pesquisa comprando mais barato e comprando mais. Eu sou um brasileiro normal e também me alimento. Eu vou em alguns mercados e alguns açougues aqui em Naviraí. Eu acho que não é muito diferente no restante do sul do estado. E a gente gosta de carne bovina, mas o meu freezer tem muito porco e muito frango. O meu freezer não faz há muito tempo, porque o preço não caiu. A gente viu na reportagem, ele informando que o preço da carne bovina desde o início do ano caiu perto de 35%. Se você comprava Alcatra, e essa eu conheço um pouquinho bem, eu comprei um pouquinho. Você pagava 42, Alcatra teria que, em tese, está custando 30. Numa conta rápida, 3x4, 12, você diminui de 42, você diminui 12, você estaria pagando 30. O A100, que você pagava 29,90, 30 reais. Se você multiplicar por 35, ele estaria sendo vendido a 19 reais. E 19 reais é o preço promocional de costela minga ou de costela ripa. Então, é o que ele disse. Se nos frigoríficos a carne está sendo vendida com 35% de preço menor do que o final do ano, o que está acontecendo com os nossos mercados e os nossos açougues aqui de Naviraí? A pergunta é, alguém está mentindo? Ou foi na reportagem que a carne não caiu, ou quem está mentindo para nós é o balcão do mercado ou do açougue, que diz, é, carne não bajou, não. Por isso, a diminuição do consumo e, de certo modo, a sobra do estoque de carne. Então, assim, o preço caiu, diminui um pouco a margem de lucro, você vende mais, você ganha na quantidade. Agora, você quer continuar vendendo, tendo a mesma margem e vender menos? É uma coisa, economicamente falando, é suicida. Mas, enfim, são 12 horas e 23 minutos, 32 graus aqui na Naviraí. Ô, produção, depois dessa matéria, a folha está em branco? Amor? Tá bom. Ô, minhas roupas não vão. Vai que embora, carniça. É isso aí, agora nós vamos embora, nós vamos dar uma almoçada, que ainda tem muita coisa para fazer hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo e o que mais, produção? Toca o sino, sacristão. Isso, toca o sino. Gente, um abraço grande, obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Hoje é sexta-feira, a gente fez um jornal muito... Que demais! Ai, que delícia! Foi ótimo! Ai, que horror! Gente, um abraço grande, a gente se vê segunda-feira e vamos comer! Ai, que horror!